Na época, no fim do governo Sarni, a inflação estava 60%, 70%. Era absurdo, não se sabia quanto vai ser a inflação do mês que vem. Para se financiar a médio prazo, te custava uma fortuna, porque tinha uma taxa de inflação desconhecida. Aí, eu inventei o termo de sete dias, que se chama D0. Na verdade, o que é D0? É um termo de sete dias, porque você pagava em D5. Então, seteiro, sábado e domingo, era um termo de sete dias. Que não tem efeito nenhum sobrepreço. Essa lenda, Nagy usou o D0 para manipular, para fazer subir, para fazer baixar, tem que o mercado que continua subindo. Era tudo mentira. Eu era financiado pelos maiores bancos que sigavam de ter os melhores departamentos de análise, e que tinham as garantias dos melhores papéis das estatais. Aliás, quando aconteceu o drama de 89, duas testemunhas de defesa, que eram o professor Mário Henrique Simons e o professor de Finet, o Mário Henrique ficou oito horas explicando para o juiz como que era a operação. Ele falou, o Nagy não manipulou nada. A menina pegou um gráfico, falou, olha, a ação está subindo, dão o tiro no Nagy, cai e volta a subir. A manipulação foi para baixo, não foi para cima. Entendeu? Então, ficou a imprensa, porque ninguém nunca quis olhar a verdade, que foi, em 89, foi o maior roubo do século, foi um assalto, pegaram uma carteira de 490 milhões de dólares, que era a maioria Petrobras e Vale do Redoço, sumiu. Foi aquele drama todo, que ele teve 16 anos para ser inocentado, que não manipulou. Essa é a verdade. Então, todos esses negócios, o mega especulador, o D0 para manipular, tudo mentira. A Bolsa do Rio, ela anuía a cada operação, porque o banco que te financiava queria ter a garantia da custódia. Quando aconteceu que o Barcelos pediu demissão, o novo presidente, para não ter que honrar, falou, isso é fraude. Como que é fraude se você está construindo um prédio à custa das comissões e faz dois anos que você está aí participando de todas as operações? Enfim, foi um drama que estragou a minha vida. Perdi 16 anos. Agora, era um mercado diferente, era um mercado pequeno. Sim, sem informação, quase com pouquíssima informação. Com pouquíssima informação, você tinha que pesquisar. Também não tinha a internet de hoje, era a telexa. Você tinha que pesquisar, tinha que conversar, tinha que ligar nos Estados Unidos, saber que sempre os Estados Unidos tiveram influência. aqui. Aí, o que acontece? É que essa pequena história ninguém conta. Quando eu mudei para o Rio, o volume de São Paulo, aqui é o Rio, então, o Rocha Azevedo, que era o presidente, aquele que estava todo mundo pressionando ele, querendo derrubá-lo. Aí, o Pedro Conde, que era parceiro dele e tal, que é a cabeça do Pedro Conde, se reuniu e falou, o Rio está crescendo mais que São Paulo, se a gente quebra o Nage, quebra o Rio, e a gente ganha uma fortuna. Venderam, não sei quantos mil contratos de índice, foram vendendo. Quando apertaram o CVM para eu dizer se eu vou pedir a entrega do papel, se eu confirmei que eu ia pedir, aí enlouqueceram, mudaram a regra do jogo, a cinco minutos do fim do jogo, o vencimento era dia 15, dia 9, puxaram o tapete e, em lugar deles quebrarem, me arrebentaram. Isso é a verdade. Obrigada. Obrigada.